Eu quero saber tudo, tudo o que se passou. O Carlos assustou-se, Patinha. Ele assustou-se e acabou por não fazer o deadline do agreement. Português. Ora, o Carlos, ele esteve perto, mas acabou por não fazer o closing de dia. Em Português! O Carlos ficou com os pés frios, Patinha. Ele ficou com os pés frios. Ele quer casar, mas não é hoje. Qual era o plano? Nós isso não sabemos. Olha que nós não sabemos mesmo, Fátima. E ele está a dizer a verdade, Fátima. A sério, a única coisa que nós sabemos é que o Carlos queria que nós nos mascarássemos e o raptássemos nos mesmos antes do casamento. Só isso. Nós não sabemos mais por não nos faz. Eu estou dizendo que eu disse a verdade. Eu disse a verdade, Patinha. Eu disse a verdade, Patinha. Eu disse a verdade, Patinha. Eu disse a verdade antes do casamento. Se não foram vocês que o ajudaram, quem é que o fude? Fátima, nós já contámos toda a verdade. A sério, nós não sabemos mais por menores. Desculpa. Ok. Eu a vocês. Não vos aqueço o pelo. Mas quando eu apanhar o Carlos. Quando eu apanhar o Carlos. Carlos. Fui.